Veja agora como o Atomi bonifica cada um dos seus clientes. Ao se cadastrar gratuitamente na plataforma de e-commerce da Atomi, você recebe um código internacional com o qual poderá fazer suas compras e ainda ser recompensado por isto. Atomi oferece produtos saudáveis ou ecologicamente corretos, entrega os produtos da sua rede de consumidores virtuais de forma rápida, disponibiliza uma linha de produtos exclusivos e possui uma plataforma de e-commerce supermoderna. Esta empresa sul-coreana está em expansão global e apresenta números surpreendentes. Você não precisa pagar absolutamente nada para tornar-se um membro da Atomi, nem fazer compras de pacotes ou mesmo um pedido mínimo mensal. A empresa segue a risca sua filosofia de qualidade absoluta e preço absoluto. Depois de tornar-se membro da plataforma, você pode recomendá-la para qualquer pessoa em vários países do mundo. A Atomi divide 70% do seu lucro total em três partes e distribui aos membros da plataforma. Cada produto que você compra na plataforma Atomi recebe uma pontuação. Na medida que você compra com seu código na Atomi, terá que passar por estas quatro fases de pontuação pessoal. Esses pontos pessoais não geram comissões por si só, sempre acumulam, nunca são eliminados e a empresa vai esperar tudo de acordo com seu ritmo. Enquanto isso, as pessoas que você convidou para a Atomi também passarão pelo mesmo processo que você. Só que aí, os pontos pessoais delas tornarão seus pontos grupais, tanto da equipe da esquerda quanto da equipe da direita. Para ser justo com todos, a empresa criou esta tabela. Quando você acumula 10 mil pontos, você estará apto para começar a ganhar esta bonificação, desde que seus convidados tenham 300 mil pontos de um lado e 300 mil pontos do outro. Percebeu que você comprando duas caixas de escovas dentais, você já alcança esses 10 mil pontos? Alcançando este critério, você fecha um ciclo e recebe R$ 90,00 por ciclo neste dia. Você pode fazer até 25 ciclos por mês. Neste exemplo aqui, você recebe R$ 450,00 por cinco ciclos, que esse mesmo critério vai se repetindo sempre, uma e outra vez, e o valor só vai aumentando. Observe que na medida que você compra mais, e seus convidados também fizeram o mesmo, você ganha um valor cada vez mais alto. Sempre segue a mesma regra, e você vai aumentando cada vez mais sua renda. Quando você chegar a 2 milhões e 400 mil pontos, é o seu limite, e você não vai precisar mais de pontos pessoais. Só que você vai continuar ganhando, pois as equipes certamente não vão parar de comprar na Atomi. Observe que apesar de sua pontuação já ter alcançado o limite, você continua ganhando ciclos diários, e cada vez com um valor muito maior. Esta regra continua valendo aqui com 20 milhões de pontos, e a empresa continua lhe pagando até chegar a 50 milhões de pontos. O último valor que a Atomi lhe paga é de R$ 7.500,00 por ciclo diário. A qualquer momento, você pode comprar com o código de outras pessoas que você convidou para a plataforma. Você também pode comprar com a data de ontem, de hoje ou de amanhã. E assim ajustar as suas estratégias de ganhos. Para aqueles clientes mais dedicados, a empresa oferece ainda um outro tipo de bonificação, de acordo com esta tabela. Vou explicar agora os requisitos que a Atomi estabeleceu para esta outra forma de ganho. Caso você tenha alcançado 700 mil pontos pessoais de compras, e nas equipes da esquerda ou da direita você tenha 5 milhões de pontos pessoais em uma quizena, a empresa vai lhe pagar R$ 10 mil de bonificação, mais os ciclos. Se você bater esta mesma meta na segunda quizena, ganhará duas vezes esta bonificação. E ainda, a empresa vai lhe dar uma premiação única com estes produtos aqui. Nesta categoria, você vai precisar de 1 milhão e 500 mil pontos para ganhar 20 mil reais mensais. Só que você vai ter que ajudar duas pessoas da sua equipe da esquerda ou da direita a chegar ao nível anterior de Sales Master. A regra da qualificação quinzenal não muda. Lembre-se que esta bonificação sempre soma com os ciclos. Aqui vai ter uma premiação única também, com os mesmos produtos da fase anterior e mais um tablet. Agora, você vai precisar de 2 milhões e 400 mil pontos pessoais para ganhar 40 mil reais. Só que você vai ter que ajudar duas pessoas de sua equipe da esquerda ou da direita a chegar ao nível anterior de Diamond Master. Observe que os requisitos da quizena não mudam. Este valor de 40 mil reais é somado aos ciclos. A partir daqui, aparece uma premiação única diferente. Você recebe duas passagens com 4 dias de hospedagem e mais 2 mil dólares. Veja que a sua pontuação pessoal não muda mais. Você tem que ajudar duas pessoas a chegar ao nível anterior de Sharon Rose Master. E aí, sua renda mensal dobra e as regras seguem as mesmas. Agora, a premiação única são 4 passagens, hospedagem para 4 dias e 10 mil dólares. Royal Master ganha 160 mil reais mensais. A pontuação pessoal dele não muda e vai ter que ajudar duas pessoas das duas equipes a chegar a Star Master. Você tem 15 dias para bater esta meta. Na premiação única aqui, além das 4 passagens e 11 dias de hospedagem grátis, você recebe um carro alugado, 50 mil dólares e ainda um cartão com 2 mil dólares mensais. Todos os meses, você precisa gastar esse dinheiro. Nesta penúltima categoria, a sua pontuação não muda, nem a forma de qualificar quinzenalmente. Apenas a renda mensal, que passa a ser de 200 mil reais mais os ciclos. Só que você vai ter que ajudar duas pessoas da fase anterior a tornar-se Royal Master, tanto na equipe da direita quanto na equipe da esquerda. A premiação única repete aqui a anterior 4 passagens e 11 dias de hospedagem. O carro não será mais alugado e sim de sua propriedade. Você vai ganhar aqui 300 mil dólares. O cartão agora passa a ser de 5 mil dólares mensais. E por último, o Imperial Master. Aqui você vai precisar ajudar duas pessoas da sua equipe da esquerda e duas da direita a ser um Crown Master. Sua renda aqui é mais ou menos de 240 mil reais mensais, mais os ciclos. E ainda, esta super premiação única. 4 passagens e 11 dias de hospedagem. A empresa vai financiar ainda para você um escritório com secretária, um carro de luxo com motorista e 1 milhão de dólares. A empresa irá fazer uma grande festa de premiação para você. A última bonificação será de 6% para aquelas pessoas que alcançaram o Seus Master em diante, a montar o seu próprio centro de educação, que é um ambiente para fazer amostras de produtos e treinar equipes para que alcancem também o êxito. Aqui está um resumo de todas as formas de ganho que a Atome oferece. Na Atome, há igualdade de oportunidades para todos. Na Atome, você deixa o seu rendimento para 3 gerações. Aqui está o lema da Atome. Aprecie o espírito. Gerencie a visão. Siga com fé e sirva com humildade.